Entra no carro, entra no carro, vai, isso aqui é um sequestro, entra, entra no carro, vai, 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 vai Ai, que da hora, velho, meu novo Monster Truck, que brabo, que brabo Socorro, socorro, alguém me jorna Tem uma mulher sofrendo perigo ali, vou ter que ela ver E aí, essa é uma tarefa para o Homem-Aranha Calma aí, vou subir aqui Ótimo, ela vai ser atropelada pelo trem Ai, meu pai Calma aí, calma aí, aqui Pronto Tem que salvar ela, tem que salvar ela Ei, moça, eu vou te salvar Sai daí Isso, boa, 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 boa Pronto, te joguei para fora do trilho Pronto, agora a senhora está salva É, sou eu, sou eu Sim Ah não, eu pensei que fosse alguém diferente que pudesse me salvar, alguém que não fosse tão pobre como você Ué, nossa, como assim Alec, eu te salvei e você está reclamando porque eu sou pobre Sim, eu queria que fosse um ricaço que me salvasse Hã? Dá licença Então O que? Isso não faz sentido Eu gostaria que fosse, entendeu? Um rico Tá bom, Alec Seu pobre tão Agradece por eu ter salvado a sua vida, sua maluca Ai, ai, que droga, velho É cada uma que eu vejo Ai, ai Eu ajudo a polícia a fazer o trabalho e ainda recebo esse tipo de crítica Sai fora, mano Caraca, mais um dia trabalhando como Spider-Man Spider-Man Ai, 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 ai Eita, pelo Socorro Hã? Socorro Esse é o trabalho para o Homem-Aranha Tem alguém passando perigo Ei Cadê? É aqui? Ai, ai Socorro aqui na ponte Oxi Ali, ali, ali Tem uma moça passando perigo Ei, moça Desce daí agora Desce Ai Ai Vai, sai Isso Boa Pronto, pronto, pronto Agora a senhora está segura Ah, nem Você de novo Arlequina de novo Sacanagem Ai, caraca Por que que tu tá com tantos problemas assim Todo dia tu tá sofrendo perigo de alguma forma diferente Ai, fala sério Por que que tem que ser você toda vez? Eu não queria você Qual é o seu problema comigo, Arlequina? Calma aí, cara Eu não fiz nada pra você Eu sou legal, tá? Eu sou legal Calma, calma Você é pobre Eu não quero pobre no meu caminho Toma aqui Isso que tu merece, Arlequina Idiota Toma aqui também Ai Aqui, ó Sou interesseira Vem cá Volta aqui Toma aqui, Arlequina Toma Olha pra me ajudar a subir aqui Subir nada Toma Desce aí Tu tá passando perigo aí, ó O trem vai te atropelar aí, seu maluco Desce Ai Perigo nenhum aqui, meu irmão Na hora Ah, então Fica aí querendo Idiota Me ajudar na hora que não é pra ajudar Cadê aquele ricaço lindo e maravilhoso aqui Tu quer que um rico te salve pra você casar com ele, é isso? Eu quero um rico Ah, então Fica aí Tô nem aí pra você Sai fora Deixa até um presente aqui pra tu Toma Tchau Você é louco? Trouxa Ai, ai Roubaram meu carro, não Não acredito Ah, não, meu carro tá aqui Ótimo Show de bola Show de bola Agora aqui se dane também Sobe daqui Não volte mais Ah, vai descartar Aqui na sua chata Ai, ai Que droga Cada dia É uma coisa diferente Uma maluquice Diferente e bizarra Velho, sério Que doideira Eu não sou a minha aranha Pra ter que aturar Esse tipo de desaforo, mano Comprei meu monster Monster truck Aqui, ó Bolado Que sobe até a parede Olha, ó Ó Bolado demais Esse aqui é o carro Mais zica do oeste E ainda Tenho que aturar Esse tipo de coisa Vê se pode, meu irmão O bagulho é doido mesmo Uh Mais um dia de trabalho Na cidade de Sandy Shores Brabo, moleque Eita Socorro Oxi Socorro, quem me ajuda Ah, não É a Arlequina Socorro Ai, eu vou morrer Ela tá achando que eu sou burra Ah, ela tá achando que eu sou burra Ela tá achando que eu sou idiota Agora sim eu não vou salvar ela mais Agora eu não salvo ela mais Ha, ha, ha Tá tirando Ela acha que eu vou cair nas peripécias dela Trouxo Eu vou sequestrar aquela idiota Fica todo dia ali, ó Ha, ha, ha Sequestrar ela mesmo, mané É É Isso aí Ai, meu Ei, moça Tá sofrendo perigo aí Ah, sim Socorro Mão pro alto Bota a mão pro alto agora E abaixa a cabeça Mão pro alto Vamos Anda Entra no carro Entra no carro Vai Isso aqui é um sequestro Eta Entra no carro Vai, 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 vai Anda Ai Tô de brincadeira não Não Sai do carro Entra no carro de novo Ai Ai, socorro Entra naquela outra porta, idiota Na outra porta Atacou Atacou Cara louco Cara louco Vai Entra Vou matar esse maluco Isso aqui não tô achando Toma aí Tá achando que isso aqui Tá querendo defender ela Ai Isso aqui é um sequestro Mulher Ó, se liga Vai ficar bem quietinha Que eu vou te levar Pra um lugar aqui E tu vai ficar quietinha Olha só É o quê? É aqui Esse galpão aqui Pronto, pronto, pronto Ih, larga Nunca Meu cachorrinho aqui É esse aqui É o Terry Matei ele Sai do carro agora Sai do carro Eu vou sair Sai Ok Ok Abaixa o tron Não, atira Não, atira em mim Fica assim Fica assim agora Ah, ah Se eu gostei ela Ah, ah, ah Ah, ah Caraca, cadê a Arnequine? Ela sempre tava por aqui, velho Será que ela sumiu? O que será que aconteceu com ela? Não é possível Será que Ai, caraca Só falta essa Só falta ela ter Ter ficado em perigo de verdade E eu não ajudei ela Só falta ter sido isso, velho Ela tava de perigo Mas de tanto que ela mente pra mim Eu não acreditei nela, sabe? Eu desconfiei De que aquilo era mentira Mas agora Vou ter que ir sentindo o cheiro dela Com o meu sentido aranha Até eu encontrar ela Peraí Por aqui Por aqui Por aqui Opa, calma aí Tem um bicho aqui Saca roda nele Ok Pode ser suspeito Vamos ver Ei Quem pegou a Arnequina? Tadinho, gente Tá, acho que não foi ele, não Vamos dar uma andada aqui Tenho que procurar logo ela Pra saber Se realmente foi ela Que fez alguma coisa Que foi ela Que correu realmente perigo Ai, caraca, velho Calma aí Foi esse cara aqui Com certeza Ele bateu em mim Ei O que que tu fez com a Arnequina? Atirei no pé só pra ele cair Qual foi? O que que tu fez com a Arnequina, cara? Ei Ai Tropecei nele Ok Tá, acho que ele não fez nada com a Arnequina não Então Ai, vou ter que Procurar algum lugar bem suspeito Esses galpões aqui Parecem ser bem suspeitos De lugares de sequência Será que alguém sequestrou ela? Aqui, ó Vamos ver Tá, parece que não Aqui parece que não Ok Isso que é bom de ter um Monster Truck Parece que por aqui também nada Opa Aqui pode ter sido Ei Arnequina, eu te achei Tá preso Deixa eu tirar a tua algema aqui Pronto, tirei Vem, Arnequina Vem, Arnequina Me tira daqui Bora, 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 bora Pronto, Arnequina Pronto, te salvei Meu herói Tá vendo? Nem sempre é preciso ter dinheiro, sua idiota Tu fica fazendo essas besteiras que tu faz aí, ó E acaba depois se arrependendo e sendo sequestrada, ó Desculpa, eu não sabia que poderia acontecer isso de verdade Eu não sabia que as pessoas eram capazes de fazer isso É, as pessoas são capazes de muita coisa, Arnequina Muita coisa Agora o que a gente tem que fazer Deletar as provas Sai daí Prontinho, Arnequina Você está só e salva Agora vê Se não faz mais um tipo de besteira, Arnequina E se deixa de ser interesseira E vai procurar alguém que você realmente ame Ao invés de um maluco cheio de dinheiro Sugar Daddy Tchau